Ai seu selvagem, se liga aqui nesse registro insano de uma onça batendo uma vaquinha Olha isso, pegou firme a onça E agora cara, já era, já era pra vaquinha Ainda tá viva ali, só que essa onça tá matando por sufocamento A gente vê muito leuas fazendo isso com búfalo né Pegando pelo focinho e impedindo a presa de respirar Olha que imagem Escureceu, ai, clareou de novo, o pessoal clareando a danada Ela arrastando a presa Será daí né, sai de perto do, desse pessoal A luz apagou Olha o olho, olha o olho dela Olha o olho, olha o olho Brilhando Eita gatona Arrastando com facilidade Maravilhoso né, registro maravilhoso Bem gente, segundo o Diogo Lucatelli Que é o guia do Refúgio Ecológico Caimã Que foi quem fez essas imagens Ele estava a noite com turistas Quando viu um rebanho de gado agitado Correndo pra lá e pra cá, muito barulho Quando foi ver, encontrou essa onça batendo essa vaquinha jovem Detalhe que essa onça é uma fêmea jovem Então é um feito e tanto Ver uma onça fêmea jovem Abatendo uma presa desse porte Ainda segundo ele, essa vaquinha aí pesa em torno de 250 quilos E como podem ver, a onça arrasta tranquilamente E bem, esse vídeo aí teve um pequeno corte Segundo os relatos do Diogo Assim que ela bateu a presa Ela saiu de perto Deixou a vaquinha abatida E saiu E eles ficaram esperando Sabiam que ela ia retornar Aí passou umas meia hora mais ou menos Ela retornou E foi aí que pegou a vaquinha e arrastou E que registro bonito hein Ah, mas preciso ressaltar que esse registro não é atual Isso aqui não aconteceu agora não Esse registro foi de 2015 Então já faz um bom tempinho Mesmo assim, magnífico Não podia deixar de trazer esse vídeo aqui pra vocês Tem tão poucos bons registros de onça caçando né Tem muito de pegando jacaré Mas pegando animais grandes assim como gado Não tem tanto Então tá aí Um grande registro E aí o dono desse gado Aí que complica né O que dificulta muito também é isso né Que quando ela começa a pegar gosto por uma presa Igual já foi ali Atacou Teve êxito em atacar uma vaca Depois ela opa Ali tem presa Volta lá E gente isso aí gera Vocês sabem né O conflito que gera com os fazendeiros É complicado Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Falou Tchau